Fala pessoal, vocês aí que quer adquirir o cartãozinho de crédito da Nubank e ainda não tem, ainda não conseguiu, vou deixar aqui pra vocês o link pra vocês conseguirem se cadastrar gostando desse vídeo. Se inscreva no canal pra receber indicações de mais cartão de crédito, tá certo? Eu sou Túlio Anderson e vou ficando por aqui.